Todo dia voltando pra agora, só morar o barulho A água é a terra, só eu também junto Tudo bom, eu não quero ser o barulho Alô, Luizão! Só não é o marido contra ela, que eu não quero ir Tive! Tive! Isso é o barulho! a gente tá gostando levanta a mãozinha faz barulho mais uma vez, mais uma vez, só com vocês chame o juiz e rompa a voz e rompe com seu nome como você quando Curitiba sempre quis chame o juiz chame o juiz obrigado gente chame o juiz 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 came o juiz chame o juiko chame o juiz Quem gostou do cartão? Na rua tem o santo dos cacha-seiros Melhor oração para o sissão, tá oponendo? Mas enquanto isso eu vou lembrar Será que existia o santo dos cacha-seiros Se ele diz que o homem deve ser o santo dos cacha-seiros É o santo dos cacha-seiros Não me ajuda Não vale mais tudo o cartão Não vale mais tudo o cartão É cada um santo dos cacha-seiros Será que não é louco para ver o fim A doença é o santo dos cacha-seiros E o santo dos cacha-seiros E o santo dos cacha-seiros A doença é o santo dos cacha-seiros A doença é o santo dos cacha-seiros É o santo dos cacha-seiros Eu morri Não dá pra ver a sua boca Olha, eu madeiro Quebrando o lugar do resto Eu tentei Eu vou chorar Eu vou chorar Mas de cada três palavras Eu não quero falar Como você É o problema que eu quero ter Pelo sabendo que eu não consigo Ter Só que eu Vocês não me dedem mais Eu Proveio que eu não vou te amar Porque essa promessa Bom O seu primo preferido Cadê a voz, Curitiba? É que eu Não dá pra ver Mas de cada três palavras Não dá pra ver Mas de cada três palavras Não dá pra ver E no box do banheiro Sempre que eu Viva e vaza Tem seu nome Um coração E uma flecha Atravessada É que eu Te vejo Tchau Tchau